Entrei na escola, no verão A minha casa, vida e a terra Abre todas as portas, como são Ago te perdo, I can't live like a water to jam Ago te perdo, I can't live like a water to jam Ago te perdo, I can't live like a water to jam Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau